Não adianta você querer um carro novo se o homem é velho. Você tem que ser um novo homem. Uma casa nova, uma casa maior, não vai te dar um casamento melhor, não vai te dar uma família melhor. Agora, se você tiver a bênção de Deus, se você tiver a presença de Deus, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter uma família abençoada. E você vai prosperar também. Não é as coisas fora que tem que mudar. Tem que mudar onde, gente? Não estou ouvindo você, tem que mudar onde? Dentro. Quando muda dentro, começa a mudar onde? Começa a mudar fora. Deus tem um propósito para você. Eu queria que você refletisse. quanta coisa aconteceu, quantos livramentos Deus, apesar de tudo que aconteceu esse ano, quantos livramentos Deus não te deu? Apesar de todos os pecados, tem gente aqui que pecou muito esse ano, tem gente aqui que pecou muito, tem gente que errou muito, tem gente que falhou muito, muito, mas muito. Você fez tudo de errado. Você fez tudo de errado, mas olha, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, você tem que pegar assim e dizer mesmo, olha, Denezé, você fez tudo de errado para dar tudo de errado. Você fez tudo de errado. Você tomou todas as decisões erradas que você podia tomar na tua vida. mas Deus te guardou Deus teve misericórdia em você coloca uma pedra coloca uma pedra em cima disso diga Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor peça misericórdia dele entregue a tua vida para Jesus pede perdão para Ele que nesse novo ano você seja um novo homem que nesse novo ano você seja uma nova mulher que nesse novo ano você seja um novo jovem uma nova jovem que você realmente venha se apegar com Deus venha se agarrar com Deus não há nada que tenha acontecido com você não há nada que tenham feito com você não há nada que você tenha feito preste bem atenção não há nada que tenham feito com você não há nada que você tenha passado não há nada que você tenha feito que a palavra de Deus não tenha poder para apagar coloque uma coloque essa pedra pedra da palavra de Deus por cima disso e nesse novo ano tem uma nova vida porque Deus quer ser contigo se ninguém é por ti Deus é contigo amém? creia nisso você não é os teus problemas você não é os teus erros quando você lê quando você lê os evangelhos sempre que alguém sempre que alguém sempre que alguém fala assim diz por onde que eu começo ler a Bíblia? eu falo comece pelos evangelhos comece com Mateus, Marcos, Lucas e João você já viu você já viu Jesus chamando alguém pelos pecados pela pessoa? Jesus chamava a pessoa pelo nome Jesus falou Zaqueu desce de prece que eu quero entrar na tua casa Jesus chamava a pessoa pelo nome porque para Jesus a pessoa não é o problema dela para Jesus a pessoa não é o pecado dela eu falei isso quarta-feira para as pessoas as pessoas não se libertam as pessoas não são salvas as pessoas não recomeçam as pessoas não mudam de vida porque as pessoas se agarram as pessoas se agarram mais aos erros aos pecados que cometeram do que o que Jesus fez por nós na cruz Jesus está aqui te dizendo nessa noite eu não quero só te dar um ano novo eu quero te dar uma vida amém fique de pé e não eu quero te dar um ano novo